Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É isso aí pessoal Acabou Acabou o show aqui em Braço Norte E vamos voltar agora Foi muito massa Pessoal, foi bem massa, bem parceiro Chegamos aqui no hotel Chegamos aqui no hotel Estou filmando Estou filmando E acabou o show de Braço Norte Como foi o show de Braço Norte, Renê? Foi top? Não responde Ele é estrelão E é isso aí Amanhã estaremos indo para É que você está em ligação aí, né, Matheus? Matheus, como é que foi? Nossa, olha aqui Vamos até filmar os irmãos aqui Como é que foi o show de Braço Norte? Foi inenarrável a sensação de tocar no Braço do Norte É uma plateia muito assídua, né? Muito calorosa E o jogo é um desafio para a gente, né? Muito Tentar levar o nível que eles mereciam, né? E certamente o nível ficou muito abaixo do esperado Com o nível musical, né? Edições analógicas Analógicas, totalmente E a gente torce para um conceito mais eficiente Sim Com a proposta A gente vai se renovar, né? A gente falou para o nosso professor O professor falou que no próximo conceito A gente vai estar, assim, mais focado, né? Mais focado É isso aí Até amanhã Tchau Oi, pessoal Chegamos aqui em Gravatal Vamos ter uma entrevista na rádio Porto Grava... Gravatá? Porto Gravatá? E aí vai ser ali a entrevista Daqui a pouco o Ibirado Na rádio Vai Oi, safadinha Pode ser cantado Pode ser só instrumentado Oi, amigos Estamos aqui em Gravatal Já montando o som E estamos bem aqui na frente da Igreja Matriz Muito bonita a cidade Bem legal Esse é o nosso alto Estamos aqui no Salão Paroquial de Gravatal Bem legal o espaço aqui Tudo Muito bonitinho Muito bonitinho Isso ali é o Matheus Coloch Muito legal aqui Legal o espaço hoje Até daqui a pouco Já estou mostrando as técnicas de aquecimento Achei, estava no carro Tá bom? É o que é o Matheus para o найти É o Matheus E o man É o Matheus Não é o Matheus E o Matheus A CIDADE NO BRASIL